Estás a sentir uma página de história Um pedaço da tua glória que vai passar a breve memória Estamos no pico do verão, mas choque por todo lado Levo uma de cada, já estou bem apiado Cusco direto no caderno, remexido desde o inferno Passei à tua pala num tempo que pareceu eterno Estou de cara lavada, tenho a casa arrumada Lembrança apagada de uma vida quase lixada Passeio na praia, atacado pelos clones São tantos e iguais, cheio com otáguos silicones Olho para o céu, mas toda a gente foi de férias Apetence-me gritar até arrebentar as artérias Acho fundo fundo e lembro-me da força Coardo dentro do meu coro, espero que ela ouça Canto respiro fundo e lembro-me da força Coardo dentro do meu coro, espero que ela ouça Respiro fundo e lembro-me da força Coardo dentro do meu coro, espero que ela ouça Respiro fundo e lembro-me da força Coardo dentro do meu coro, espero que ela ouça Todo amor deste mundo perdido num segundo Todo riso transformado no olhar Apagado toda a fúria de viver, afastada do meu ser Até que um dia acordei e vi que estava a perder Toda a força que cresceu, na vida que Deus me deu A vontade de gritar bem alto, o meu amor morreu Todo mundo há de ouvir, todo mundo há de sentir Tenho a força de mil homens para o que há de vir Respeito instantâneo, prazer momentâneo Penso em ti até que bato duro no meu crânio Toda a dor, toda a raiva, todo o ciúme Toda a luta, toda a mágoa e pesar Toda a lágrima enxuda Alieno como posso, não posso encher a cabeça Não há dinheiro nem vontade ou amor que o mereça Não vou pensar de novo, vou-me pôr novo Neste dia novo, estreio um coração novo Visto-me de branco, bem alegro no meu luto Saio para a rua mais contente que um puto Acredita que custou, mas finalmente passou No final do dia, foi só isto que restou Respiro fundo e lembro-me da força Guarda dentro do meu corpo, espero que ela ouça Respiro fundo e lembro-me da força Guarda dentro do meu corpo, espero que ela ouça Respiro fundo e lembro-me da força Guarda dentro do meu corpo, espero que ela ouça Respiro fundo e lembro-me da força Guarda dentro do meu corpo, espero que ela ouça Todo amor deste mundo perdido Num segundo, todo riso transformado no olhar Apagado, toda a fúria de viver Afastada do meu ser Até que um dia acordei, vi que estava a perder Toda a força que cresceu, na vida que Deus me deu A vontade de gritar bem alto, o meu amor morreu Todo mundo há de ouvir, todo mundo há de sentir Tenho a força de mil homens para o que há de vir Vai haver um outro alguém que me ama e trate bem Vai haver um outro alguém que me possa também Vai haver um outro alguém que faça valer a pena Vai haver um outro alguém que me cante este poema O que é o que é o que é o que é? Vai haver um outro alguém que me ama e trate bem Vai haver um outro alguém que me ama e trate bem